Ai... Umba! Isto parece entordos, caralho! Assim já estamos a jogar à minha maneira Onde é que está o outro? Está lá a dar revive Umba! Headshot! Olha aqui, vem aqui um a puxar, vem aqui um a puxar Estou longe de ti, eu te suponho aqui outro Umba! A 5 metros, quase que eu via o estomago por dentro A sério que estamparia de caralho, olha ali outro Umba! Cada tiro! Assim, assim é canja Ou sena, tu quando jogares com esta merda vais ver Olha ali outro, olha Acredito! Umba! Eu estou a gravar então Isto nem é preciso sair da base Não, a sério? A sério? Eu estou cá atrás, olha onde eu estou Olha o Zalai, olha Umba! Parece entordos! Mais um a chitar, não bastava o Sandro Olha o outro, queres ver? Queres para dar alai? Umba! Oh Sina! Tu andes virar alai ao pé daquele airdrop Peço ao corpos, dou lá uns 10 Onde é que está? Olha ali outro Fugiu-me pelo meio dos arbustos Não está Ah, eu pensei que o meguer é o Sandro Cargo Está aqui, está aqui Valeu, né? Vejo Ok Olha, 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 olha! Não me puxar! Foda-se! Aqui um caralho, um tank É que está o cabrão Está o fodeirão Caralho ainda está ali O caralho ainda está ali O cães falhou os tiros todos, tenho que recuar Toma! Vá, vais me puxar! Foda-se! Tires neste tanto, salta o capacete, seu filho da puta Aqui é um Toma! Que tiro! Até me calei! Daquele lado fica melhor-se a puxar aqui ao meio, tudo descampado Ai ai ai! Não, mas não! Morrei! Nem acredito que morrei! Nunca pensei dizer isto neste jogo Mas já não! O que é que eles estão? Já fui! Ainda por cima isto é car com mira! É teres que louca! Não é que eles estão! Agora eles estão! Ela não é da Midland a frente Olha, se estivesse a vir estes gajos que eu estou a vir ou como? Não spawnaste um do seu caralho? Eu spawno ai o mais longe possível É para dizer que eu suponho onde eu pus Mas não da Isto não da para jogar Amplia muito Olha ali um gajo ao fundo Como é que eu falhei Olha já fui Ele está tão longe Que eu meti a virar compensar e falhei o tiro Pumba Eu não sei a quantos metros este gajo estava Eu não sei a quantos metros este gajo estava Ele é um senhor E os que eu aconseli o legal